Boa noite, professor Cláudio. Parabéns pela vitória. Mais uma grande vitória diante de uma grande equipe hoje aqui na Arena do Grêmio, diante do Grêmio, que não, esse ano, não perdeu para ninguém aqui na Arena do Grêmio. Hoje o Botabouco consegue uma vitória bacana. Sou João Amachado da Rádio Opinião. Queria ouvir do senhor, porque é muito curioso, de repente o senhor estava de férias e aparece no Botabouco, essa história é uma história só com futebol mesmo, por isso que futebol é fantástico, só com futebol mesmo para contar essa história. O senhor durante a sua jornada se preparou para estar aqui, chega, vence duas partidas. Queria que o senhor falasse um pouco dessa história e falasse também da semana, da preparação, como é que o senhor desenhou essa equipe para jogar dentro de uma equipe tão forte quanto o Grêmio em casa? Boa noite, concordo com você. A equipe do Grêmio é uma forte equipe, acho que está brigando nas cabeças e eu acho que vai continuar brigando lá em cima, até pela qualidade que tem não somente do elenco, dos seus jogadores, mas também do competente Renato, que tem feito, sempre que passa por aqui, sempre fez ótimos trabalhos e esse ano não é diferente. Como você bem disse, é somente o futebol para presentear a gente com momentos assim, né? É isso mesmo, estava de férias, curtindo a família, aproveitando, já pensando para voltar lá para Lyon e recebi um convite, uma convocação para se juntar a essa camisa preta e branca e não poderia de maneira nenhuma dizer não. Eu acho que eu fiz a escolha certa e hoje, mais uma vez, graças a Deus, o grupo respeitou bem aquilo que nós trabalhamos. Você perguntou da semana de trabalho, foi uma semana muito boa, muito proveitosa. Falei isso com os atletas hoje na pré-eleção, uma semana também muito leve, onde os atletas se dedicaram o máximo, fazendo o trabalho que nós propomos para eles da melhor forma possível, com intensidade, com alegria, com prazer, que eu acho que isso também é importante. Mas eu acho que hoje se confirmou a boa semana, mesmo que foi um jogo muito difícil para nós, principalmente no primeiro tempo. Tudo para nós mudou no intervalo. Até porque eu falei para os meus atletas que foi um milagre, eu usei essa palavra, um milagre, a gente está ainda 0x0. E que é a verdade, é a realidade. O Grêmio criou melhor, o Grêmio criou mais, criou oportunidades melhores de marcar os seus gols no primeiro tempo. Não aconteceu. E eu disse aos meus atletas, eles não marcaram. O que nós precisamos agora é mudar a chavinha. Precisamos voltar a jogar da forma que a gente estava acostumado a jogar. Primeiramente era no impacto. Eu acho que ali a gente estava perdendo muitos duelos e depois já na posse de bola. Teríamos que guardar mais essa bola, fazer o time deles rodar, balançar as linhas deles. Eu acho que foi o que aconteceu. No segundo tempo fizemos o melhor segundo tempo. Eu acho que aí voltamos, equilibramos mais o jogo. E graças a Deus achamos esses dois gols que nos trouxeram tranquilidade para continuar mantendo a posse de bola. Cláudio, boa noite. Eu encontrei o Lói Mendes. Eu queria te perguntar o seguinte. Com um pouco mais de uma semana de trabalho, você utilizou jogadores que até então não eram tão utilizados. Como é o caso do Carlos Albert, do Kaique e hoje do Grêmio. Eu queria te perguntar o seguinte. Como é que você conheceu eles tão rápido? O motivo de usá-los? E eu aproveito para fazer mais uma. Esse pontafogo tem as características de um time campeão? Então, respondendo a sua pergunta, do Breno, do Kaique e do Carlos Alberto. São atletas, só tem uma semana que eu estou trabalhando com eles. Mas são atletas que têm um potencial muito grande. Mas eu também tenho a ajuda do staff que trabalha comigo. E o Lúcio Flávio, como ele que está mais próximo, junto com o Diogo na preparação física. Como eles estão mais próximos de mim. Então, o Lúcio me deu as características, as coordenadas de todos esses atletas. Então, acho que aqui não é um trabalho só do Claudio. É um trabalho junto com o Lúcio, junto com o Diogo, junto com a turma toda que está fazendo um excelente trabalho. Então, isso facilita para mim. Quando eu sei do potencial do atleta. Quando eu sei que o atleta é veloz, que ele busca o espaço, que ele busca a profundidade. Isso, quando eu estou ali à beira do campo, eu já estou pensando. Mas também pensando em tudo aquilo que o Lúcio, tudo aquilo que o staff me passaram. Então, acho que isso hoje foi, mais uma vez, presente. Até porque o Carlos Alberto entrou no jogo contra o Vasco. Também entrou bem, fez o gol. Hoje se repetiu. Isso mostra também que ele tem estrela. E eu gosto. Acho que o futebol funciona dessa forma. Com um treinador, às vezes você não está jogando. Com o outro treinador chega, aparece a oportunidade. Então, por isso que nós amamos o futebol. E a segunda pergunta. O Botafogo está no caminho certo. Ainda faltam muitas rodadas. Mas, ele está no caminho certo. Acho que se continuar dessa forma, o trabalho, o grupo, os jogadores se fecharem. Como eles estão fechados, junto com o staff todo, com a torcida. É lógico que temos que começar a pensar assim em título. A briga, nós vamos brigar lá em cima. Isso é certo. Mas, em título, ainda é cedo para falar de ser campeão. Mas, já está dando um cheirinho, sim. E o Botafogo também vem se demonstrando, ao longo dessa temporada, o time da resiliência. Porque consegue pegar adversários que produzem muito, apertam muito, criam muito. Mas, assim, seguram o resultado no segundo tempo que consegue fazer um bom resultado. E eu quero perguntar para o senhor que chega nesse Botafogo. É um projeto que vem desde o início do ano para essa conquista do título? O título está focado? Se explica pela, talvez, proposta que vem da nova gestão, de fazer um trabalho diferenciado? Como é que o senhor vê o seu papel nesse momento de manter essa diferença? Porque cada vez está maior dos adversários. O título não começa, né? Antigamente se falava, né? O Botafogo já não é a vaca em cima da Árabe e está abrindo pontos e ameaçando grandes times. Porque pegou o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio e acabou levando a melhor dos três enfrentamentos. Ótima pergunta. Não é mais um acaso. O acaso já ficou para trás. O Botafogo hoje mostra que pode ser campeão. E vai brigar para isso. O acaso já ficou para trás. Mas quando se joga contra Palmeiras, ganha. Joga contra Grêmio, ganha. O acaso, para mim, ele está longe. Então, hoje o Botafogo confirma que vai brigar pelo título. Ah, vai ser campeão? É outra história, até porque faltam muitos jogos ainda. E falando da parte do intervalo ou do primeiro tempo, eu acho que já é uma característica do Botafogo. O que a gente quer é defender bem. É defender. É não deixar o adversário jogar. Hoje não foi tanto o caso no primeiro tempo, até porque o Grêmio criou muitas situações. Mas o futebol é bola na rede. E o Grêmio não conseguiu ter a eficácia de botar essa bola na rede. E quando nós viemos para o intervalo, nós mudamos alguma coisinha ali e dizemos eles tiveram as oportunidades e nós vamos ter as nossas, o que é necessário é botar essa bola para dentro. E graças a Deus nós conseguimos. Professor, aqui. Com a troca do treinador, a gente está um pouco longe do Sul, a gente acompanha o dia a dia do Botafogo, a gente achou que o Botafogo ia sentir a saída do antigo treinador. Mas pelo que a gente observou hoje aqui na Arena, o senhor falou até que o grupo está fechado, o grupo está unido. Me pareceu assim que o Botafogo está jogando naturalmente como já vinha jogando com o antigo treinador. Essa união do grupo que o senhor falou, que é o segredo do Botafogo, que está nessa boa fase, nessa boa campanha. E eu disse para eles também, ótima pergunta, eu disse para eles também que o grande jogador do Botafogo hoje é o grupo. Independente de quem você coloque para jogar, não muda tanto. E também, quando você troca um atleta, tira, entra o outro, eles entram com a mesma alegria daquele que começou, que iniciou o jogo. Então, eu acho que isso, e é muito difícil você conseguir isso num clube. A partir do momento que você consegue criar um grupo, um grupo forte e unido, eu acho que aí as coisas começam a andar ao nosso favor. É lógico, pela pergunta, respondendo dessa parte do treinador, da mudança, como eu disse, eu cheguei, o grupo me abraçou, os torcedores me abraçaram, os dirigentes me abraçaram, e eu vim também sem peso, sem falar, pessoal, eu sou o chefe agora, eu que mando, e nós vamos fazer da minha forma. Não, de maneira nenhuma. Eu cheguei, já tinha um trabalho sendo bem executado, o que eu cheguei e vi, analisei, continuei dentro da mesma sequência que eles estavam, colocando uma coisinha ou outra da minha parte, que é o que eu gosto. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Everton Leiga. Perguntar assim para o senhor, chega de o pessoal pensar que o Botafogo, agora não é mais aquele time, ah, está lá porque não sabem, porque está na primeira posição, ele está ali pelo futebol de verdade que vem apresentando, e que jogou hoje na arena? O que jogou no segundo tempo. Eu acho que o que jogou no segundo tempo, sim. Não o que jogou no primeiro tempo. Como eu falei, eu acho que o acaso para o Botafogo agora não existe mais. Não existe mais. Nós já mostramos, mostramos jogando contra grandes equipes, fora de casa, vencemos. Nós estamos invictos em casa, foram, se eu não me engano, sete jogos, sete vitórias. Tomamos um gol apenas em casa. Isso não pode ser mais o acaso. Então, é lógico que com toda a humildade, com os pés no chão, sabemos que ainda está longe o título, mas como eu disse, o cheirinho já está começando a vir para todos nós. e nós vamos continuar nessa tomada. É o trabalho, 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 do dia a dia, da semana, e o mais gostoso é o jogo. E ainda, quando se ganha, é melhor ainda. Para encerrar aqui, Paulo. Professor, na última partida lá no Newton Santos, o senhor fez questão de falar da torcida. Hoje, novamente, a torcida ocupando a melhor torção aqui no estádio, no setor de cidade, mas também fez uma festa muito bonita. queria falar para o senhor, a impressão que o senhor tem da torcida do Botafogo. Até agora, onde o Botafogo vai? Essa torcida vai junto para incentivar, para empurrar o tempo todo, né? Isso é bacana demais. Acho que a torcida do Botafogo é uma torcida que estava machucada há um bom tempo. E hoje, podendo vivenciar o momento que o clube está vivendo, o momento esportivo de ver o clube hoje em primeiro colocado. Então, acho que isso é merecedor. Até por tudo que eles já passaram. E eu disse no jogo contra o Vasco que eu vivi um dia maravilhoso. E foi mesmo. Repito. A torcida fez uma festa maravilhosa que vai ficar gravado, marcado. E hoje, aqui nós tivemos, eu não sei a quantidade exata, mas tivemos muitos torcedores. Isso ajuda muito. O jogador, quando ele entra dentro de campo e sabe que tem um torcedor, dois, dois mil, cinco mil, ele ainda quer mostrar tanto para ele quanto para os torcedores também. Então, eu acho que essa sintonia entre torcida e jogadores está muito legal e espero que dure. Tchau, 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 tchau.